É rapaziada, nossa começou a chover aqui na minha city mano, começou a chover agora rapaziada Vamos começar aquele vídeo pesado, hoje a gente vai gravar com o Polão Estamos aqui com a chave canivete dele, tem várias funções Vou estar fazendo um vídeo também mostrando todas as funções dessa chave Essa chave aqui tem muitas funções rapaziada do carro Eu tenho que envelopar ela de novo, que já soltou os envelopamentos aqui Mas ela tem muitas funções, desde abaixar vidro, desde abrir Rapaziada, eu vou fazer um vídeo específico dessa chave, mas hoje o assunto vai ser diferente Hoje eu vou estar passando na oficina lá, porque eu ganhei um polimento grátis da funilaria que eu fiz a pintura do Polo E a gente vai estar passando lá para ver se o rapaz está lá, mano Para a gente ver o dia para levar lá, eu acho que vou levar amanhã de manhã, estou de folga Então vamos curtir nesse vídeo, já peço para você deixar o like, vamos se inscrever no canal Ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos E tamo junto rapaziada, bora para esse vídeo, bora para esse carro vlog Monstro, tamo junto Vamos passar ali na funilaria Para estar vendo aí esse polimento aí Que a gente ganhou aí Na verdade eu tinha dois polimentos né rapaziada O rapaz que pintou meu carro aí, teve todo o processo da pintura do meu carro Do Polo Quando eu levei para pintar, quando eu fui buscar Vendo o resultado da primeira reforma aí do carro Então está tudo no canal, já vai lá nos vídeos lá, eu vou deixar também os links na descrição para vocês assistirem aí E aí eu estava no trampo, o rapaz aí, o funilheiro pintou o carro da minha chefe E eu não sabia cara, ele chegou lá e falou Sabia que você tem mais um polimento grátis lá comigo Eu falei, ah, você está brincando É verdade mano, e a gente vai estar passando ali velho Para falar se a gente pode trazer amanhã Ou algum outro dia né, que esteja mais tranquilo Vamos ver o que dá Funilaria aqui ó Está passando aqui E aí Maico, beleza? Oh, aquele dia não deu para trazer o carro mano Que dia que fica melhor para você mano, um dia assim Na segunda? Beleza, segunda que hora mais ou menos assim? De manhãzinha umas nove horas Beleza, fechou Beleza cara, valeu, obrigado hein, falou É rapaziada É o Maico ali Funilheiro que pintou meu carro Cara, está pintando uma lã de rover ali Você está doido Só nave, só nave Moleque domina demais Quem foi aqui da minha city Aqui Bauruzão Quiser uma Quiser uma funilaria top Uma funilaria top aí, recomendo Recomendo aí Então bora para o trampo A gente está um pouco atrasado também Vamos virar para cá Nossa, errei Veio aqui Vamos virar para cá Porque ali desce direto E ali não Chuvinha brava começou aqui Falar para vocês Então, na segunda-feira Eu vou trazer para fazer o polimento aí Rapaziada Nossa, começou mó temporal aqui Você está doido Precisava Precisava lavar o mesmo carro aí E amanhã O que eu vou estar fazendo Eu pensei que amanhã Ia dar para me Trazer ali Mas não vai dar Vocês viram o que ele falou ali Nossa, olha a chuva Tem por alzão brabo Você está doido Começou do nada Não estava assim não Olha, a chuva está forte demais Cara Nossa senhora Mó temporal A gente vai pegar a rodovia ali Agora Então eu estou com polimento É para fazer, rapaziada Pô, deixa like Se inscreva no canal Se você estiver passando pela primeira vez No canal aí nosso Já se inscreve Deixa seu like Se fortalece demais A nossa caminhada Bora para aquele vidião brabo Está certinho aqui, né De lei Nossa, a chuvinha chegou do nada, hein Chegou do nada E está forte Bom que já lava o carro Estava precisando lavar mesmo Estava tendo tempo Perdeu o vidro ali Nossa, parece que está chovendo granizo Bora para o trampo então Naquela chuva Lavando o carro Curto demais dirigir na chuva Para lá para vocês De verdade Eu acho muito top Acho top demais dirigir na chuva, cara Você é louco Na época que eu tinha um Voyage assim Eu não curtia muito Porque o Voyage não Voyage parava na chuva, cara Era difícil Começava a chover assim, ó Batia água lá no distribuidor Lá, nossa Desligava e não pegava mais Nossa, dava mó aquele sufoco Sabe? Bora aí Chuvinha brava, rapaz Chuvinha brava, rapaz Nossa, ali está chovendo Aqui não Olha que estranho Parou de chover Acha Que negócio doido, cara E o asfalto Tudo saindo fumaça Por conta do solzão Que estava E aí cai a água, né? Olha aí Ali embaixo está chovendo aqui, não Estranho Nossa, vamos parar aqui o negócio Que isso, não Eu ia ficar doido Então eu ganhei o polimento Lá da funilaria Vamos estar fazendo outro polimento A gente já fez o primeiro polimento O carro ficou top demais Quando eu vi o carro Nossa senhora Curti demais E agora a gente ganhou outro polimento Nossa, top, velho Top Sabia que tinha isso aí não Eu já pintei em outras funilaria Não apareceu isso aí não Era só a pintura lá Sem o polimento geral do carro O polimento já era fora E ali ele deu o polimento de graça Pra gente Dois polimentos Vou falar pra vocês Super compensa Quem quiser a oficina aí Indicação Super indico, cara Fortaleceu demais É, rapaziada Então, mano Bora pra aquele vidião monstro Tamo indo trampar aí Já já a gente entra Nessa guerra Né? E é isso aí, rapaziada Mais um carro vlog do dia a dia aí Tem que fazer algumas manutenção no carro Talvez amanhã eu vou lá Na oficina Talvez amanhã ou sábado Vou tá aparecendo na oficina lá Pra fazer algumas manutenção Manutenção diária mesmo Porque tem uma mangueira de óleo Que tá vazando óleo Eu tenho que fazer essa manutenção aí Amanhã eu vou tá fazendo um vídeo Pra vocês também, cara Que Rapaziada Quase perdi o motor do polo Quase perdi o motor do polo Vocês vão tá sabendo aí O que que aconteceu É E Cara Vocês vão ficar surpreendidos também Até eu fiquei surpreso na hora Mas Mas graças a Deus Não deu nada de Nada de ruim Bora pro trampo, né, mano Deixa aquele like Pra fortalecer nossa caminhada E tamo junto mesmo Segunda-feira Segunda-feira Então a gente vai tá levando aquilo lá Pra Pra fazer a O polimento geral do carro Isso é louco Vai ficar brabo demais Tô pensando também Escurecer o farol de trás O que que vocês acham? Tô pensando, hein Dar uma escurecida no farol de trás Eu acho que vai ficar Bastante top Também E vamos ver o que que dá Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Pra você ver todos os vídeos novos aí E é nóis, mano É isso aí, rapaziada Tamo junto Fui, mano Tchau